Bem-vindos a mais Chupa do Prespecial e no programa de hoje vou com Aquaman A Busca, que na verdade não é a história do Arthur Curry, mas é a história do Jackson Hyde Eu sempre esqueço o nome dele, é o Aqualand que foi criado agora ao longo do final dos 952 Acho que ele é mais da fase do Renascimento, mas que é o filho do Arraia Negra e tal E que eu acabo esquecendo do personagem porque eu sou uma pessoa velha que conhece o Aquaman dos anos 90 Mas é um personagem que eu gosto bastante, inclusive ele está no desenho da Liga da Justiça Jovem E é uma participação muito boa no seriado e quando ele tem essas participações que eu acabo lendo dele Nas revistas do Aquaman principalmente Bem, isso aqui vai ser uma continuação quase que direta do Fronteira Infinita Que tinha saído já faz algum tempo, são várias historinhas também Teve uma história que foi publicada naquela comemoração do Aquaman dos 70 anos do personagem Eu comentei aqui, já fiz um vídeo aqui no canal Então vai pegar justamente isso O que está acontecendo? O cenário mais ou menos da Atlântida atual Bem, só para vocês saberem, isso aqui tem as edições 1 a 6 de Aquaman The Becoming É uma minissérie que foi lançada nos Estados Unidos entre novembro de 2021 e abril de 2022 Então é bem recente, né? Está dentro desse novo momento pós-pronteira infinita E o Aquaman, até o momento pós, durante o Renascimento, teve todo um arco muito grande Que eu comentei todo aqui no canal, que eu gostei bastante de redescoberta de Atlântida Redescoberta das várias outras populações subaquáticas A Mera se transformando na rainha de Atlântida Até culminar numa guerra civil e numa troca de governo Onde a Mera já não é mais rainha também, nem o Arthur também E o Arthur, ele, bem, Aquaman, voltando E a Mera também está grávida Então ela teve uma filha, foi uma filha E agora ela tem uma bebezinha, precisa cuidar da bebezinha Ela está afastada, tem todos os seus mega poderes O Aquaman, ele está na Liga da Justiça Mas fazendo um papel quase como um diplomata Nesse caso, inclusive, ele vai para Marte Então ele deixa todas as responsabilidades do mar Para o novo Aquaman Não é mais chamado de Aqualand, é o novo Aquaman Que é o Jackson Então o Jackson tem toda uma responsabilidade bem grande E lembrando que ele não é Atlante Ele é meio humano e meio Shebel Shebel é uma outra, não é uma outra espécie É uma outra sociedade que existe no mundo subaquático Que é, bem, existe uma briga muito grande entre Shebel e Atlântida Inclusive Mera era a princesa de Shebel Então existe uma xenofobia Principalmente porque Shebel, ele é economicamente menos favorecido E Atlântida sempre teve aquela coisa de sinuosidade Aquela, como se fossem as torres de marfim estivessem em Atlântida Então existe essa rixa entre eles E justamente a partir dessa xenofobia Que a gente vai acompanhar uma batalha Que vai colocar esse novo Aquaman, o Jackson Como um inimigo de Atlântida Que vai ser caçado por Atlântida e também por Shebel Bem, a gente vai acompanhar isso ao longo de seis edições É uma história bem intensa É um roteiro bem dinâmico Ele é confuso inicialmente Mas é de propósito O roteirista aqui Eu acabei não falando, né? O Brandon Thomas Que faz os roteiros A arte A arte são vários desenhos Diego Olorteg Skylar Patridge Scott Koblish Paul Pelletier E Sergue Acunha Nossa, são vários artistas que eu não conheço por nome Não me lembra O nome é arte final Coloristas também Enfim, são vários artistas Mas eles não distoam um do outro Existe uma certa unidade O que é bem legal Mas enfim A gente vai acompanhar justamente Os problemas escalonando cada vez mais para o Jackson O leitor não entende o que está acontecendo O protagonista também demora para entender O que está acontecendo Ele só pode correr o máximo que ele puder Ou nadar na maior velocidade possível De um lado para o outro Buscando segurança Buscando aliados Antes de necessariamente voltar para Atlântida E conseguir limpar o próprio nome É legal que desenvolve mais esse passado também Dessa outra sociedade Que a gente conhece de certa forma pouco Em relação à Atlântida A gente conhece mais sobre o Jackson E como ele consegue se virar sozinho É uma prova também Que ele consegue ser um herói Sem precisar dos titãs Sem precisar do Aquaman Ele já saindo da sombra do seu mentor E sem precisar do pai dele, inclusive Mas enfim A gente tem a mãe A gente tem a irmã Que vão sendo revelados Bem divertido Eu acho que o que mais ganhou para mim É que é uma história bastante dinâmica De evolução Tanto de personagem Quanto de cenário E aqui Bem Ele deixa um gancho para o final Que vai Que vai ter continuidade Não que a história se encerra Mas a responsabilidade Nas mãos do Jackson Ela vai ter Ela vai continuar E a gente vai acompanhar Não sei se Nas revistas Eu sei que tem outros arcos do Aquaman Estão sendo lançados nos Estados Unidos Tanto do Aquaman Arthur Quanto do Aquaman Jackson Então vamos ver como que a Panini Vai publicar aqui no Brasil Se em encadrinados Ou dentro da Liga da Justiça Enfim Vamos ver o que vai acontecer Enquanto isso Comentem Vocês estão lendo Aquaman? Gostaram desse personagem? Ou não? Gostam dele na sociedade? Não? Na Liga da Justiça Jovem Que tem na animação? A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapado para o Facebook Me sigam no Instagram ArrobaPressoGar Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem o link da Almas Qualquer compra no link da Almas Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael Principalmente a gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz listas Recomendações Procura o Spotify Anchorage Qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos